Primeiro parqueiro do Brasil, aô moça, pegue a garrucha e vem o pó, Zé Contato vai apresentar. Primeiro parqueiro do Brasil, aô moça, pegue a garrucha e vem o pó, Zé Contato vai apresentar. Primeiro parqueiro do Brasil, o telefone é 1193. Primeiro parqueiro do Brasil, aô moça, pegue a garrucha e vem o pó, Zé Contato vai apresentar. Primeiro parqueiro do Brasil, aô moça, pegue a garrucha e vem o pó, Zé Contato vai apresentar. Primeiro parqueiro do Brasil, aô moça, pegue a garrucha e vem o pó, Zé Contato vai apresentar. Primeiro parqueiro do Brasil, aô moça, pegue a garrucha e vem o pó, Zé Contato vai apresentar. Primeiro parqueiro do Brasil, aô moça, pegue a garrucha e vem o pó, Zé Contato vai apresentar. Primeiro parqueiro do Brasil, aô moça, pegue a garrucha e vem o pó, Zé Contato vai apresentar. Primeiro parqueiro do Brasil, aô moça, pegue a garrucha e vem o pó, Zé Contato vai apresentar. A CIDADE NO BRASIL